Estamos no ar com mais um Pod Proziar e hoje vamos falar sobre saúde bucal, falar sobre sorriso, sobre os dentes, cartão de visita, né? É sempre bom a gente estar sorrindo, claro, e aí tem que ter motivo para sorrir de verdade com os dentes bonitos, um sorriso que transmite confiança. Quem vai falar sobre isso hoje com a gente é a doutora Jéssica Galbiati, odontóloga do Grupo Estúdio Oral Gold, está aqui conosco. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Manu. Sempre um prazer tê-la aqui, é linda. Com um sorriso desse, né, gente? Dá até vontade da gente ficar sabendo de tudo mesmo. E hoje a gente vai falar mais especificamente, doutora, sobre implante. Ainda tem muitos mitos, né, que envolvem o implante. Muita gente tem muito medo, né? Muito, Manu. Então, o tanto de paciente que a gente escuta que tem vontade de fazer o implante, trocar aquelas próteses dentárias, mas morre de medo, é demais. Agora, doutora, eu imagino que ainda há preconceito também. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou ter que fazer o implante. Para a pessoa ter que fazer o implante, é porque ela perdeu ali, né? Vem cá, me fala tudo, tá? Que eu não entendo nada. Mas eu imagino que ela perdeu a estrutura do dente, né? Quando é aconselhável fazer o implante? O implante a gente faz quando realmente não tem mais jeito. Por exemplo, a gente tenta recuperar o dente o máximo possível, chegou em um ponto que não tem mais salvação aquele dente. Ou o paciente, ele bateu o dente, teve um trauma na região, perdeu, não tem mais como. Ou por uma carie dentária também. Ou perdeu no passado, que é o que acontece muito. Pacientes, se você pega há 20 anos, 30 anos atrás, a maioria perdeu os dentes. Porque antigamente era uma outra cultura, tudo, você tirava esse dente. Doeu, tirou. É, tinha muito isso, né, doutora? Tinha muito isso. E aí, nesses casos, tem que fazer o implante, a indicação do implante. Quando você fala de abalo do dente, pode ser, por exemplo, vai, meu irmão, quando era pequeno, caiu, bateu skate, assim, no dente. Eu me lembro, nossa, foi terrível. Pode ser isso. Às vezes, até mesmo o dente de leite abalou aquela raiz e pode acontecer isso. Pode, pode. Criança, principalmente, caiu, é o dente da frente que vai. Primeira coisa. E aí, só que implantes em jovens há menos de 18 anos, a gente não faz os implantes. Então, às vezes, você pega aí o pessoal que perdeu esse dente quando era mais novo e aí vai usando próteses provisórios durante o tempo e aí chega a fazer o implante. E quando você fala que menos de 18 anos não faz, porque a estrutura óssea ainda não está formada, é isso? Isso, isso. A gente tem que aguardar a formação óssea, que aí se dá até ali os 18, 20 anos. E aí, vamos lá. Como é feito o implante? Porque qual que é o grande medo das pessoas? O medo é da dor, né? O medo é da dor. A maioria morre de medo da dor. Vou ter dor na hora da cirurgia, nós, o pós-operatório deve ser horrível. E não, gente, o implante é mais tranquilo do que uma extração de dente. Então, não tem dor. É, e eu vou te dizer isso, por quê? Porque eu sei, inclusive, de casos, né, de pacientes da Estúdio Oral Gold que chegam lá para fazer uma avaliação e, dependendo do caso, a pessoa pode sair no mesmo dia ali com o implante feito já, né, dependendo do caso. Então, não é nada de outro mundo, não é nada, como você mesmo disse, né, é menos do que a... Porque hoje existe anestesia, né, gente? A tecnologia está aí para ajudar em tudo. Então, é menos do que talvez o baque de tirar o dente, né, aquele trauma de tirar um dente. Isso. A cirurgia de implante é uma cirurgia super simples, Manu. É uma cirurgia que você tem que estar com uma condição de saúde boa, legal e tudo, mas é uma cirurgia super simples. É coisa... E, por exemplo, alguém está aqui perguntando, ah, eu preciso de fazer implante, às vezes eu tenho diabetes, por exemplo. Não tem problema, não tem contraindicação? Não, não. A gente precisa ter uma condição de saúde controlada. Por exemplo, sou diabético, tenho pressão alta, tenho algum problema de saúde, a gente avalia. Está compensada essa diabetes? A pressão no dia está legal, está controlada? A medicação que o paciente usa está em ordem? Está ok? Ótimo, você pode fazer o implante. Porque é o que o pessoal sempre pergunta. Ah, mas eu tenho 80 anos, eu vou fazer o implante? Claro, ele é voltado mais para essa idade. Que é, o implante ele veio para sanar aquela deficiência que a gente tinha de, da chapa, né, de antigamente a dentadura. Então... Então, antigamente, gente, mas ainda desiste muito. Eu perguntei para ela, falei, doutora, ainda tem muita gente que usa. Tem, né? Tem. E, claro, quem, né, às vezes, enfim, precisa de usar ou gosta da dentadura, a gente não está criticando, mas é porque a pessoa fica refém daquilo ali, né? Imagina, vai comer aquele negócio que é móvel na boca, deve ser muito incômodo, né? Muito incômodo e tem gente que acostumou. E, por exemplo, eu pego muitos pacientes que perdeu todos os seus dentes com 20 anos de idade e aí usa aquela chapa desde então. Meu Deus! E aí é aquela coisa, não para direito na boca, você vai sorrir, você põe a mão na boca, tem a possibilidade de cair também. E tem aquela coisa de, à noite, ter que tirar, pôr no copinho, igual a gente vê nos filmes, né? Porque a gente imagina. Mas ainda existe, né? Existe muito ainda. Agora, para a pessoa se libertar disso, por exemplo, uma pessoa, eu perguntei para a doutora aqui, a pessoa que perdeu todos os dentes, né? Não é raro isso, tá? A gente estava questionando tudo isso com ela antes, para a gente bater esse papo aqui mais claro. E aí ela pode fazer o implante, não vai ser um dente por vez, porque senão a pessoa pensa, meu Deus, vai ser muito difícil. Não, né? Põe inteiro, mas vai ser fixo na boca. Vai ser fixo na boca. A gente tem várias técnicas hoje em dia. Isso vai depender de acordo com a condição óssea do paciente. Suponhamos, o paciente perdeu o dente muito jovem, então a condição óssea dele vai estar um pouco mais comprometida. Então a gente tem uma técnica que chama o ALFOR. Isso que eu ia te perguntar. ALFOR é quando você coloca com quatro implantas, é possível colocar até 12 dentes fixos, é isso? Isso, isso. São quatro implantes, mais ou menos, nessas regiões. Popularmente falando, quatro pininhos ali. Isso, quatro pinos ali. E ele vai suportar uma prótese interiça, com os 12 dentes. Então, por exemplo, você vai fazer superior. Então o céu da boca vai estar livre. Você só vai ter os dentes fixos ali. Entendo. Que é o que mais... Vai correr o risco de ficar caindo, né? Com uma dentadura. Agora, doutora, a preocupação, eu imagino, de quem vai fazer o implante é porque para se prender o dente do implante, é preciso sim colocar, vou falar popularmente, tá, gente? A linguagem de quem não é especialista no assunto. Um parafusinho ali. Esse parafusinho, depois de colocado, ele não incomoda, ele não dói. Não dói. É como se fosse a raiz do dente ali funcionando. Isso, isso. É feito a cirurgia, Manu, cirurgia toda anestesiado. Hoje em dia, para quem tem muito medo, a gente faz também a sedação, que o paciente, você faz a sedação, ele dorme durante a cirurgia, acorda depois que termina. Ah, então nem sente dor. Nem sente nada. Ai, gente. Ah, tenho medo de anestesia. Você vai estar ali anestesiado, dormindo, por inalatório. Você dor depois da anestesia, nem sente a dor da anestesia. Não. Ai, gente, mas tudo facilita, né? Doutora, e aí, por exemplo, o implante, para a gente prender esse... Mais uma vez, eu estou falando a linguagem que não entende o assunto, tá? Para ficar mais fácil, para você, às vezes, telespectador, que também não é odontólogo, né? Vai prender aquele dentinho, aquele parafusinho, lá na estrutura. Precisa de ter o osso para prender. Isso, isso. E quando não tem? Quando não tem. A gente faz os enxertos ósseos também. Ah, tá. Então tem a solução também. Tem a solução também. Hoje em dia, para você falar, não dá, não tem. Toda forma, a gente consegue estar fazendo. O paciente está nos assistindo aqui agora e está pensando assim, nossa, eu sempre quis fazer implante, sempre precisei. Sou refém, às vezes, né? Da prótese ali, da, enfim, da dentadura, né? É, nunca tive coragem, mas agora eu acho que eu criei coragem. O que que precisa ser avaliado para o paciente poder fazer o implante? Primeira coisa, o paciente chega na clínica, a gente faz uma radiografia panorâmica. Ali a gente vai avaliar o quanto de osso que a gente tem. Dependendo do caso, só com a panorâmica já está ok o exame, a gente já consegue fazer. Alguns casos a gente precisa de uma tomografia, que é para realmente avaliar. Você olha na panorâmica, não tem muito osso ali, a gente vai para uma tomografia. Aí avalia corretamente se tem estrutura óssea ou não. Ah, Jéssica, não tenho estrutura óssea. Aí a gente vai para a parte do enxerto ósseo. Alguns casos dá para fazer o enxerto ósseo e na mesma sessão os implantes. Outros casos a gente precisa fazer o enxerto ósseo, aguardar um período e aí fazer os implantes. É para não ser muito traumático, mas às vezes pode fazer então na mesma, na mesma. Coloca o enxerto e já faz o implante. Isso, isso. Outros casos também, Manu, o paciente tem estrutura óssea, está legal. A gente faz a protocolo imediata, de carga imediata. O que é isso? Você faz a cirurgia hoje, dentro de quatro dias você já está com a sua prótese fixa na boca. Então, é um período muito curto, você não precisa esperar meses para poder colocar aquela prótese fixa. Dentro de quatro dias está tudo ok. Livrou da chapa. Livrou da chapa. É a famosa chapa, né? Livrou da chapa, porque mesmo quando é um dente só, às vezes vocês chamam de chapa, é isso? E aí fica aquela coisa ali incômoda, né? Isso. A chapa é a dentadura. É inteira. É quando perde tudo. E quando é um só, fica banguela? Quando é um só, a gente coloca um provisório. Aí coloca o implante, aí tem que aguardar ali três, quatro meses com um provisorinho. Você não vai ficar sem dente no local. E aí a gente coloca a definitiva. Porque, doutora, a gente fala isso assim, e quem vive isso, passa por isso, ou já passou, já se libertou, fez o implante, está tudo certo, sabe, né? Quantas vezes a gente não está conversando com alguém, a pessoa, às vezes tem uma falhazinha ali, vai sorrir, tampa. Você deve ouvir histórias assim no consultório. Aliás, ver diariamente, né? De mais, diariamente. Você está conversando e a pessoa nem percebe, mano. Ela coloca, que nem você falou, a mão na boca. Aí você fala, epa. Então, isso dificulta a autoestima. O jeito da pessoa se relacionar no trabalho, com amigos, em tudo. E a pessoa, às vezes, deixa de sorrir, gente. Eu digo isso porque eu já conversei com muitas pessoas, né? Sempre, no dia a dia. Provavelmente, você que está nos acompanhando aí, também já, né? Conversou com alguém, a pessoa vai sorrir, fecha a boca assim, faz aquela, ou vira para o lado, não é? É por isso que, às vezes, tem uma falhazinha ali, mesmo que seja lá atrás. Na hora que sorrir, mostra. E uma pessoa com um sorriso bonito, é a porta de entrada da gente. É o cartão de visita, não é, doutora? Tanto que é bom a gente sorrir e mostrar os dentes, não é? Demais, Manu. Sem falar mastigação. É. Ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Se você não mastiga direito, como que o seu intestino, seu estômago vai funcionar de forma correta? É, porque se a pessoa não tem os dentes, ou tem a falha, ou até usa a dentadura, a mastigação fica comprometida na dentadura. Fica comprometida também. Não consegue se alimentar direito, vai comer alguma coisa, machuca, engole pedaços inteiros. Então, isso é um problema. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso deve ser um atormento, é isso, né? A pessoa tem que se libertar. E o implante está aí para isso, né? E, aliás, doutora, a tecnologia é trazendo métodos mais indolores, mais rápidos, né? Porque eu imagino que fazer o implante antigamente demorava muito tempo. Hoje é muito mais rápido. Hoje é muito mais rápido e é simples. Valores são valores que dá para todo o paciente. Mais acessíveis, né? Porque antigamente ia ser muito caro, né? Antigamente era inacessível para muitos pacientes. Hoje em dia, não. A gente tem aí valores bem acessíveis para o paciente. É um procedimento indolor. Não precisa ter aquele medo todo. A técnica evoluiu muito, né, doutora? Evoluiu muito. Que bom. Mas a faixa etária principal hoje, que ainda se faz implante, é o que ali? Acima dos 50, 60? Isso. De 45 para cima, até, Manu. De 45, 50, 60. É muito. Mas a gente tem muitos jovens ainda também fazendo. E, normalmente, no caso dos jovens, é mais por esse abalo que às vezes aconteceu? Algum acidente, alguma coisa assim? Sim, também. E muitos motivos de cárie também. Então, vamos fazer um alerta para as pessoas também, né, doutora? Da importância da escovação e da importância do fio dental, que muita gente esquece, né? Porque quando não é um abalo, né? É um acidente, alguma coisa. O que provoca a perda do dente é isso. É, às vezes, a falta de cuidado com o dentinho ali, né? Isso, e aí, por medo, o paciente vai deixando. Tem aquele medo do dentista, do motorzinho, aquele pavor, e vai deixando. E ali vai piorando, vai piorando. Então, algo que, às vezes, você conseguiria com uma restauração, com um tratamento de canal, vai deixando. Às vezes, uma simples cárie, né, doutora? Deu uma dorzinha, não é nada, não. Essa cárie vai evoluindo, aí a evolução é o quê? Virar um canal, e aí depois... Canal, aí vamos para a pina e para a coroa, aí se não tiver como mesmo, a gente evolui para o implante. Mas sempre prevenir, né, doutora? Então, o ideal é sempre cuidar dos dentes, que a indicação é sempre, depois de toda a refeição, ou pelo menos as principais, escovar os dentes. Isso, e fazer a visita ao dentista, né? De quanto em quanto tempo devemos ir? Seis em seis meses. Seis em seis meses, né? Seis em seis meses. A gente arruma tempo a tanta coisa, gente, para ir lá cuidar dos dentes, né? Que, às vezes, não cuidar, dá o mau cheiro, um monte de incômodo, né? Isso, de seis em seis meses, vai, faz uma limpeza, avalia. Porque se você tiver uma cárie pequena, a gente já resolve. Não deixa ela ir aumentando. E, aliás, né, esses procedimentos todos, todos esses tratamentos. A visita periódica, a CARI, é o canal. Tudo isso vocês tratam na Oral Gold, inclusive os exames que são feitos, essa panorâmica, caso tenha que fazer o implante, também tudo feito lá, né? Também é tudo feito lá, Manu. É uma equipe completa lá de profissionais. Completa. Que ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação, pelo nosso bate-papo. Vocês vão vendo que eu vou entrar em outro assunto, porque interessa a todos nós, né? Afinal de contas, a escovação e o sorriso faz parte da vida de todos nós. Esse foi o nosso bate-papo com a doutora Jéssica Galbiatti, do Estúdio Oral Gold, nesse nosso Pod Proziar de hoje. Tchau. 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 Tchau.